A Palavra é uma forma de poesia, né? É a palavra que se passou a usar para designar canções de amor com uma forma redonda. A noite está tão fria, chove lá fora. E essa saudade enjoada não vai embora. Eu não sou um compositor, né? Então eu me dedico a isso. Isso cantando qualquer gênero de música. Onde a gente precisa aprender. A ciência de viver pra não sofrer. O Léo pega e transforma o Futuros Amantes quase numa peça de jazz, né? É bacana quando a música viaja assim. Ela viaja em todos os sentidos, né? Se transforma conforme o cantor, conforme o músico. Não se afobe, não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio. Você tá botando o coração pra fora com uma música dessa. Ela é o coração da gente do lado de fora, né? Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei. E que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou.